Minha gente, voltamos então. Ó, 52,34% o Leonardo foi a pamanha de copinho, foi a receita mais votada na enquete da família dos devotos. Ele está ali todo arrumando, fazendo uma arrumação ali. E hoje, eu vou ensinar para vocês. É isso aí. Receita enviada para a devota Marlene Bueno da Silva, lá de Itapira, São Paulo. São Paulo. Vamos botar o avental? Eu gostei disso aí. Eu tenho um avental para mim, para a nossa alegria. Claro. Nossa senhora, mas eu estou muito chique. Tem que travar ele aqui, ó. Está bonito demais esse avental, hein? Está bonito demais esse avental. Que é isso? Não só a cor, mas bem bonito mesmo, gostei. Do santa receita. Do santa receita. Aqui tem que ser completo, né, Abis? Ah, é? Pronto. Dá um laço para nós aí, não. Opa, saiu aí. Avental é importante, hein, gente? Não é só um item de segurança. Gostei. Também é um item... Tá bom assim? Arrasou? Arrasou, maio. Também é um item importante, viu? Para cozinhar a gente usa muito avental, não pode pegar fogo. É seguro. Tá bom assim? Gostei. Fechou? Arrasou, não. Obrigada. Que é isso? Arrasou, mas hoje, hein? Que é isso, que é isso? Ó, ó, ó. Agora sim, ó. Agora foi. É, casa boa. A gente parou para pôs para a foto e eles nem tiraram a foto, mas tudo bem, tudo bem. Vamos para a nossa receita, então, que você encontra na nossa revista de aparecido e você escolheu, hein? É, vamos para os ingredientes. Cinco espigas de milho verde, que já estão ali, um litro de leite, uma xícara de chá de açúcar, uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de manteiga, uma xícara de chá de doce de leite cremoso, uma colher de chá de achocolatado em pó e duas colheres de sopa de leite. Facinho, né? Facinho. Dona Marlene, fique de olho para ver se a gente vai estar acertando aí a sua receita, hein? Por favor, hein, Dona Marlene. Qual o primeiro passo, chefe? Vamos começar, então? Bom, primeiro você vai fazer o seguinte, vai pegar o líquido, colocar no liquidificador e uma coisa muito importante, precisa ser o milho de espiga. Ah, isso que eu ia perguntar, não pode ser aquele da latinha. Não pode ser de latinha, porque o milho de latinha, gente, é um milho cozido, então ele já perdeu todo o seu amido. Não dá certo, precisa ser um milho fresco, tá? Mas, apesar que milho hoje, o ano inteiro você encontra, não tem dificuldade. Pode colocar todo o leite. Leite e milho. E o milho. Primeiro a gente vai bater esses dois itens, tá? Tá. Pode colocar. E é o medo de espirrar, de perder o milho. Muito bem. Primeiro a gente vai bater o milho com o leite, depois a gente vai coar. Vamos mandar ver. Você abre uma boa aluna. Sobe o som, Brasil. Tá boa, né? Tá melhor do que bater, tá bem melhor. Só isso, chefe? Só isso. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui nessa panela e vamos coar. Ah, já vamos peneirar. Boa. A dona Marlene disse que a gente pode coar também num pano, se você preferir. Minha avó fazia muito isso, sabia? Pode coar num pano, se você preferir. Mas como a gente tem essas redinhas aqui um pouco mais modernas, então a gente consegue fazer dentro das redinhas. Isso é pra gente tirar água? Não, isso é pra gente tirar a casca do milho. Por quê? Porque assim, qual que é o processo? A gente pegou o amido dele, bateu todo o amido dele e ficou no leite. É. Então o que a gente vai engrossar é o leite. Boa. Então a gente vai coar pra deixar o bagaço aqui. Até porque também às vezes não fica bom a gente comer. Não é tão legal, né? Não é tão legal. Não é tão legal, indigesto. Eu também acho. Tem gente que pode também engasgar. É, engasga mesmo. Vou te ajudando aqui, tá? Tá, obrigada. Pode ir ajudando aqui com um batedouro, até uma concha, não tem problema. Agora o importante é você extrair bem esse amido, viu, Abel? Porque senão também demora muito pra engrossar. Ah. E o milho tem bastante amido. Tanto que tem um amido de milho que é bem comum aí. Que a gente usa nas receitas. Então você espreme bem assim, ó. Espreme bem. Espreme bem, que todo o amido, pra todo o amido cair no leite. Pode colocar o restante. Pode colocar. Perfeito. Aí essa borra, por exemplo, se você quiser fazer um bolo, um pão. É, pensei nisso, sabia? Pode usar. Tranquilão, tá? Deixa ela secar um pouquinho. Coloca na farinha, por exemplo, de milho. Fica bem legal. Aí fica interessante, porque vai cozinhar melhor dentro do forno. Ó, simples, Abel? Simples. Beleza. Até agora é facinho, hein? Até agora tá fácil. Pode tirar. Pode tirar. Vou colocar pra lá, tá? Muito bem. Porque agora a gente vai pro fogo, né? Deixa comigo. E agora vamos colocar o quê? Hoje eu sou seu ajudante. Agora vamos colocar o açúcar. Estou chique demais. O açúcar. O açúcar. Uma pitadinha de sal. Muito bom o sal, porque o sal equilibra também, né? E realça o sabor. Realça. Um pouquinho de sal. E, por fim, a manteiga. E aí o que a gente vai fazer? Vamos cozinhar isso aí. Vai mexer, mexer. Não pode parar de mexer. Tem que mexer sempre, porque senão ele pega no fundo. Mexe com colher ou mexe com... Pode mexer com esse batedor mesmo. Com batedor? O batedor é sempre melhor, porque facilita um pouco a nossa vida na hora de mexer. Boa. E a gente vai dando ponto, Abel. Tá. Até ele engrossar. Até ele engrossar ou até ele soltar do fundo da panela. Sabe aquele ponto meio que de brigadeiro? Do brigadeiro. Então é importante. Uma outra dica que eu vou dar pra vocês. Se vocês quiserem fazer, por exemplo, um brigadeiro de milho, também funciona. Boa. Também dá certo. Você vai acrescentar uma lata de leite condensado aí nessa preparação. É. E vai deixar cozinhar, cozinhar, cozinhar. A mesma coisa. Soltou da panela, você pode enrolar, fazer enroladinho. Fica tão bom. Fica muito legal. É bem interessante. Eu já comi. É muito bom. Vamos fazer o seguinte? Eu vou fazer... Eu vou mexer aqui mais um pouquinho. Beleza. Lembrando que vai engrossar. A gente não pode parar de mexer. Não pode. Né, chefe? Mexer sempre. Mexer sempre. Se não, vai pegar no fundo, vai grudar tudo. Vou fazer o seguinte. Eu vou pedir a sua ajuda. Boa. Você vai mexer, me ajudar a mexer um pouquinho. Chefe me ajudando aí, hein, chefe? Tô ajudando aqui, ó. Mão na massa. Mão na massa. Mão na massa. Já tá... Olha como ele já tá quase engrossando. Ficando mais espesso, é mesmo? Olha como ativa muito rápido o amido do milho. Que legal, Léo. É muito ligeiro, tá? Aí na hora que pegar o corpo aí, na hora que desgrudar, a gente deixa ele morninho. Deixa ele morninho. Aí coloca dentro do seu copinho, enfim. Não põe muito quente, não. Se você for usar um copo de plástico, por exemplo, aí não é legal usar muito quente, tá? Porque senão vai queimar seu copinho, vai derreter. Aqui eu fiz no copinho de vidro pra dar uma outra opção pra você. Mas pra festa junina... Olha isso aqui. Que coisa linda. Pra festa junina fica incrível a gente fazendo aqueles copinhos. E sabe o que eu fiquei sabendo, Léo? Que dona Marlene está de olho. Tá de olho, dona Marlene. Coisa boa. Dona Marlene? Ai, que cheiro bom. Olha que demais. Tá lindo isso aqui. Dona Marlene, boa tarde, dona Marlene. Boa tarde, Eve. Tudo bem? Tudo bem, meu amor? Olha, eu tô achando essa sua receita fácil de fazer e tá tão cheirosa, né, Léo? Muito bom. Olha aqui que lindo tá esse creme, dona Marlene. A gente tá... A gente tem 15 bochões. Tá bonito, não tá, dona Marlene? Tá, tá ficando bom. Tá parecido com o da senhora, não? Hã? Tá parecido com o da senhora? Tá mais bonita. Ah, obrigada. É porque a luz da TV é que deixa, viu? Dois copinhas bacanas. Ah, que bonitinha. Dona Marlene, conta pra mim. A senhora gostou de saber que a gente ia fazer a sua receita? Gostei. Fiquei muito contente. Eu fiz muita barra. Ah, que coisa linda. A senhora tá assistindo o programa com quem? Eu só moro sozinha, né? A senhora mora sozinha? Não mora sozinha? A senhora tá com a gente? Tá com a gente todo dia aí com a senhora. Ah, vocês já moram na companhia. Eu não sei. Ai, coisa linda. A gente quer ser a sua companhia sempre, viu? Eu só vi. Eu só vi. Eu não moro na companhia. Ah. Eu vou fazer o seguinte, dona Marlene. Agora, eu já terminei a primeira parte da sua receita. A gente vai fazer agora a calda. Nossa, eu achei incrível. Doce de leite. Nossa, que mistura boa. Com chocolate. Ai, meu Deus. E aí a senhora fica de olho, tá? Mas eu queria falar com a senhora pra mandar um beijo pra senhora. E dizer que a gente tá muito feliz em reproduzir a sua receita, viu? Um beijo, dona Marlene. Um beijo, dona Marlene. Obrigado, viu? Pelo carinho. Um beijo. Um beijo. Que demais. Tchau, coisa linda. Muito legal, muito legal. Léo. Vamos pra calda? Bom demais. Vamos pra calda. A calda é muito fácil, tá? E vamos fazer o seguinte. Enquanto você vai fazendo a calda, eu vou colocando eles nos potinhos e aí a gente vai fazendo uma linha de produção aqui, ó. Tá. Pra calda é simples, tá? Vou colocar já o achocolatado aqui. O achocolatado. Pode ser um chocolate meio amargo também pra dar uma melhorada. É isso que eu ia perguntar. Pode ser? Um pouquinho do leite. Um pouquinho do leite. Essa mistura que a dona Marlene ensinou a gente é só pra dar uma diluída no doce de leite, na verdade. No doce de leite. Boa. Pra ele não entrar, não ficar muito grosso, né? Então você dilui aí tudo, ó. E aí você coloca o doce de leite. Esse doce de leite tá tão bonito. Esse aqui é daquele bom, viu? Minha gente. Olha só. Aí as... Ah, não raspa. Esse aqui eu raspo depois. A gente vai fazer aquela... Vou dar uma puxada aí, ó. Puxadinha. Boa. Esse aqui eu raspo depois, viu? Pra comer, né? E essa, minha gente, é a caldinha que vai depois. Então lembrou. Muito simples, né? Que a gente fez a primeira parte, deixou ele ficar mais friozinho, dá uma amornadinha. Aí se você vai colocar na tigelinha de vidro, já dá pra colocar. Se for na de plástico, espera ele esfriar um pouquinho mais. E aqui a gente fez a caldinha, ó. Praticamente pronta essa caldinha aqui. Olha isso, Leonardo. E olha o creme aqui, ó. Ai, que delícia. Que creme maravilhoso, né? Creme lindão. Muito bonito. Terminei a caldinha aqui, ó. Caldinha fácil. Caldinha prontinha, tá vendo, minha gente? Facinho, tá vendo? Olha aqui, eu vou colocar bastante aqui, ó. É só pra diluir mesmo o doce de leite. Está prontíssima. Ah, eu acho que a gente, né? Fazer mais, tem que fazer mais. Posso colocar a caldinha? Pode pôr, pode colocar a caldinha. Não tem problema se ela tá quente. O ideal é que espera esfriar um pouquinho. Esperar esfriar? Eu acho legal também, ela vai dar uma misturada ali em cima, vai ficar bem interessante. Vai dar uma descida. É, eu acho bem legal. Então pôr um pouquinho. Porque aí toda a parte que você pega com a colherzinha, já tem caldinha. É ou não é? Gostei. Pode caprichar, né? Pode, claro que pode. Essa é nossa. Que delícia essa receita. Ó, mande mais receita. O que você quer que a gente faça? Ah, é? Aproveita. Manda pra gente aí, né, Ab? A gente gosta. E o minicurso? O que você quer aprender de minicurso? De minicurso. Manda pra gente aí nas redes sociais, assim. Tanta coisa, tanta coisa. Eu quero... Em breve, hein? Em breve. Em breve a gente vai fazer uma enquete, né, Ab? Eu quero aprender a fazer caldinho. Um monte de caldinho. Ah, é bom no frio, né? É. Porque um monte de gente vende, tá, gente? É verdade. Às vezes à noite, em casa, sei lá, tá com frio, dá aquela fome. Você fala assim, onde tem caldinho pra vender? Exatamente isso. Ou, ah, quero fazer um caldinho rapidinho. Uma sopinha, um creme de abóbora. Aí eu vou deixar aqui, ó, porque ele vai descer. Perfeito, Ab. E aí pode ir pra geladeira, chefe? Pode ir pra geladeira. Você vai deixar ali, endurecendo ali, mais ou menos, ali, uma meia hora, uns 40 minutos. Dá pra comer tranquilo. Gente, chefe, você vai experimentar primeiro. Ah, eu vou provar. Vamos ver se está aprovado. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. Peraí, peraí. Vamos ver. Não, olha a textura. Olha isso aqui. Ó. Olha, gente, que beleza. Agora, vai falando aí, chefe, vai falando. Que demais, hein? Olha só, tia Veguera. Ah. E aí? E aí? Uhul! Gostinho de pamonha. Que delícia. Nossa caldinha fica boa, né? Bom demais. Parabéns, Ab. Muito, muito legal. Nossa, foi incrível essa caldinha, né? Não é um cural. Se fosse um cural, iria um pouco de canela. Mas é uma pamonha, não vai canela. Só façam. Vocês vão arrasar nas peixinhas, Juliana, viu? Olha a cremosidade. Nossa, olha isso, minha gente. Que cremosidade, hein? Demais. Ai. Dona Marlene, obrigado, parabéns. Obrigado.